Hehehehe Trouxe sua pita Ah, não, 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 não O que mais? Eu estava quase sumindo aqui de tanta fome O Lopit foi enganar um pânter, não sei lá É, ele foi mesmo mexendo Uma sutiã, ele vai sujar as mãos? Legal, vai entrar numa fria Hehehehe Por que você tá me olhando assim? Cadê o Lopit? Ele manda um pâncano Por que que tá valendo essa cara pra mim? Isso não é que Ele tá lá no mato O Doran do Pâncano já te disse Eu não sei de nada Eu não sei de nada Tá bom Ele foi se encontrar com aquela inseguro ... Oh, no! Oh, no, 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 no! Ok! Come on! Oh! Droga! que ele faz a energia na rua está aqui é a barrigueira aqui E está aqui que ele não sabe O que é isso? Tchau, tchau, tchau.